Desse caso a gente parte por um outro, em destaque aqui em São José do Rio Preto. A justiça derrubou o reajuste dos salários de prefeito, vice-vereadores e secretários de São José do Rio Preto. Vamos ver a repercussão desta decisão com o repórter Kleber Luiz. O coordenador da Comissão de Direito Constitucional da OAB em Rio Preto explica que o entendimento nos tribunais é de que os vereadores não podem aumentar os próprios subsídios, mesmo que com índice igual ou menor que a inflação do ano anterior, como defenderam os integrantes do Legislativo da cidade, que mantiveram o reajuste dos próprios vencimentos, mesmo após a medida ser vetada pelo prefeito Edinho Araújo. É proibido aumentar o ganho dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários durante o mandato. Uma lei que viesse a aumentar o ganho dos agentes políticos, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, apenas serviria para o próximo mandato. A Procuradoria-Geral do Município concorda com a interpretação. O procurador afirma que a proibição se estende também aos salários do prefeito, vice e secretários municipais, e por isso ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o projeto, que reajustou os vencimentos dos membros do Executivo. O órgão pediu uma liminar para suspender os efeitos da lei, promulgada pela Câmara mesmo após ser vetada por Edinho. A solicitação foi acatada pelo Tribunal de Justiça. A Procuradoria orientou o prefeito de que os últimos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acompanhando o Supremo Tribunal Federal, não poderia ser dado qualquer tipo de aumento, ainda que fosse a revisão geral anual. Com base nisso, nós juntamos os julgados e o prefeito se convenceu de que tinha que ser vetado o projeto de lei que dava o aumento para o prefeito, secretários e também para os vereadores. A liminar suspendeu apenas os reajustes dos membros do Executivo, prefeito, vice e secretários municipais. Em relação ao reajuste dos subsídios dos vereadores, a Procuradoria não representou porque já existe outra ação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em relação aos vereadores, já há uma ação direta de inconstitucionalidade. Afora isso, também a Procuradoria Geral de Justiça em São Paulo, ela já tem um procedimento aberto pedindo informações tanto para o município quanto para a Câmara Municipal em relação à promulgação dessas duas leis. A ação contra os reajustes do Legislativo foi proposta pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Os argumentos utilizados foram os mesmos da Procuradoria do Município. O pedido de liminar também foi acatado. E agora os reajustes dos integrantes dos dois poderes do município estão suspensos. Olha, eu tenho certeza que entre a população, se você repercutir esse fato, o pessoal está aplaudindo, né? Porque é complicado, né? Tanta polêmica, tanta coisa, tantas outras necessidades. Quem eu encontrava ia no posto, ia na padaria, ia em qualquer lugar. O pessoal fala, nossa, que absurdo. Não, não é hora de ver isso daí, não. Não existiria justificativa para isso. Eu ouvi de várias pessoas. Então, é uma decisão acertada. Gente, vamos ter que priorizar outras questões no momento, porque a coisa está difícil para a população. A população está lutando. Tem outras questões prioritárias. Então, vamos aguardar aí, não é verdade? Não, não é verdade?